Oh, meu Deus, já tá passando. Vai ter que tomar outro banho. Eu vou ter que tomar banho porque eu vou lá na minha casa e ver o óculos. Lave que amor, meu Deus. Ô, Dora, se acalve, Dora. Dora tem dois meses, nem parece. Dora, se acalve, Dora. Aqui, ó, lama, lama. Aqui, ó, eu tenho um... Ela esconde... Escolhe o rosto de Daniel. Escolhe o rosto de Daniel. Fica no rosto dele. Vai, vai lando ele que eu vou te segurando. Eu vou te segurando. Ela tá cheirando, tá aprendendo a conhecer o cheirinho de vocês. Vai comer. Ai, que alegria, gente. Agora já conheço, ó, ele tá cheirando o Daniel, ó. Quando vocês vieram ao TV adulta, ela já reconhece o cheiro de vocês. Calma! Calma, que parece um cavalo. Mas ela conhece o cheiro da pessoa, né? Calma, Dora. Até mesmo se tiver que tomar banho. Calma, Dora. Mas se você tomar banho, eu conheci ela, depois não... Você toma banho, mas brinca tanto. É, a Luna se um ciúme. Vai lambendo também. Vai também se lambendo. Calma, Mãe. É só, olha. Calma. Deu minha patinha, Léo. Isso que ela não lambe, né? Não é. Não lambe ela, mas lambe a gente. Não é. Olha só. Calma, Léo. Não vai comer meu cabelo, não. É.